E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje eu vou fazer duas coisas muito legais Na verdade eu vou fazer uma coisa muito legal e vou ter o prazer de anunciar outra muito legal Bom, é o seguinte, eu tinha prometido a vocês que se o canal secundário, o Clash React Que vai tá aqui na descrição também, se ele chegasse a 10 mil inscritos antes do final do ano Eu gravaria dois vídeos sem o boné É isso mesmo rapaziada, sem o boné E atualmente nós temos... Isso mesmo rapaziada E como prometido tem que ser cumprido Hoje vou gravar sem o boné Então... Isso mesmo rapaziada, hoje é sem boné Porque prometido é cumprido aqui no canal Bruno Clash Da mesma forma que eu rapei minha barba quando chegamos a 300 mil inscritos Hoje, sem boné, carequinha moleque, carequinha moleque Então é o seguinte, e a outra novidade que eu queria trazer pra vocês A outra coisa muito legal É a participação de um brother que eu queria há muito tempo Trazer ele aqui no canal Bruno Clash O meu brother Lucas do canal Inutilismo E ele tem um desafio pra mim Então, vamos ver aí qual o desafio que o Lucas me deu aí rapaziada Vamos ver se eu vou conseguir cumprir ou não Vai lá Lucas, manda! E aí Brunão, beleza mano? Ó, tô mandando um desafio pra você Eu desafio você a fazer uma batalha com tropas sem cabelo Igual você né? Ha 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 É isso daí rapaziada É tudo a ver moleque, tudo a ver Ele me desafiou a fazer uma batalha somente utilizando tropas carecas Pra não fugir do que ele é zoeiro pra porra como eu Mandou aí um parecido comigo né? Um desafio totalmente a ver com esse momento O desafio das tropas carecas no Clash Royale Será que tem muito? Será que tem tropas boas? Bom, eu vou montar aqui um deck E eu volto daqui a pouco com o deck pronto Pra gente batalhar e desafiar O Lucas do canal Inutilismo mandou pra mim Então, vamos lá Partiu pro desafio do Lucão Então é isso galera, montei aqui um deck Que vocês estão vendo O Gigante que é carequinha como eu Só o Paralamazinha do lado aqui O Paralamazinho do lado Mais o Lançador que é carecão Mini P.E.K.K.A. ali carequinha também Os Esqueletos, famosos Esqueletinhos O Mega Servo que também é carequinha E o Goblin que é careca total também mano E aí eu levei também o Choque e a Bola de Fogo Pra dar aquele suporte básico aí nas tropas carecas do Clash Royale Então vamos ver aí como vai ser essa batalha Eu vou lá batalhar aqui no grande desafio Porque é uma forma de batalhar de uma forma justa Em 9 contra 9 Com as cartas do nível de torneio E aqui ainda é um pouco melhor Porque é um pouco mais difícil do que o desafio clássico Então vamos lá Vamos tentar aqui E vamos ver aí Vamos ver se eu consigo ganhar esse desafio Então partiu o desafio do Lucão mano Então vamos lá É agora rapaziada Então vamos lá Batalhando aqui partiu Batalha moleque Vamos que vamos Pegamos um cara do Chile aqui ó Naser Naser Acho que deve ser assim que fala o nome dele Naser do Chile Vamos gastar aqui nossa Fazer rodar nosso Nosso deck Tem que chegar logo o gigante E o lançador Meu Deus já jogou ali ó O Vou jogar aqui meu Minha mini pecazinha Filha da mãe Filha da mãe Nossa ele vai Ele vai destruir minha Nossa Sai 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 daí Defende Defende Puta que meti pariu Viu Pelo amor de Deus Vamos lá Tem que tentar fazer alguma coisa Será que a mini peca chega Chega não Não chega Não chega Vai dar um Vai dar um pelo menos Deu um Deu um Vamos lá Deu um Vamos lá Vou soltar aqui Não deixa bater não Não deixa bater não 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 era pra deixar bater Mano Bom Vamos lá Vamos fazer aqui Nossa estratégia Estrategia Estrategia Como diz um brother Vamos ver se ele vai chegar aqui Com a princesinha Nossa mentira Eu peguei um cara Que joga De Morteiro Que raiva Mano Que raiva Vou jogar meu lançador Aqui atrás Atrás do Do meu gigante Vamos ver se a gente consegue Destruir ali Ai caramba Que raiva Não 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 Vamos dar um daninho Básico Acho que vai de repente Tentar empatar a jogada Toda Vamos jogar uma bola de fogo Para destruir esse Nem precisava Nem precisava Bom Beleza Vamos lá Vamos ver o que dá para a gente fazer Aqui E vamos tentar montar Nossa estratégia Novamente Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue Aqui Estratégia maluca Só tropa carecona mano Que doideira é essa cara Vamos lá Gigantinho Nossa muito chata Muito chata Essa Vamos lá Está jogando tudo ali Vamos lá Vamos ver o que vai fazer Sai daí Vamos Soltar o mega servo Ele vai soltar o mega servo Lá em cima Filha da mãe Sai daqui Vai 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 Ae Ah Bom Vamos dar mais um danozinho Aí né Agora eu tenho que defender Aqui ó Tem que defender ali Ai não 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 Nossa Bate 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 Ai caraca Nossa Está embaçado Está embaçado Rapaziada Está embaçado Você é louco Vamos com a mini pega do outro lado Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Sai daí Conseguimos dar um danozinho lá do outro lado Não 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 Ai que raiva Mano Meu Deus Acredito que eu perdi essa Mano Acredito que eu perdi essa Bom Vamos tentar mais uma E vou ver se eu consigo mudar alguma coisa Vamos ver aqui O que eu consigo mudar Tropas carecas Mano Tropas carecas Puta merda Tropas carecas Mano Tropas carecas Bom Vou fazer o seguinte Eu vou trocar o gigante pelo gigante real Gigante real é careca né Acho que é Acho que é Bom Vamos ver E aí agora o seguinte Vamos ver Gigante real Lançador Nananana Tã Vou fazer o seguinte Vou colocar o bombardeiro No lugar Do Isso aí Beleza Bom Vamos lá E é isso aí Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer lá Vamos doar aqui uma Tropinha aqui de leve E vamos batalhar em segunda chance Segunda chance De tentar fazer alguma coisa Com essas tropas carecas Vamos É isso aí Vamos lá Ih pegamos um cara nível 8 agora Um pouco mais fácil Meu Deus Ou não Sai daqui Oh filha da mãe Oh filha da mãe Vamos proteger aqui Não vamos deixar danando não Sai daqui Danando não Ixi Maria Sai daí Aí Boa Vamos ver o que a gente consegue aí Se vai dar dano Acho que não Ele vai conseguir defender ali Não é possível que ele vá Beleza Nossa Mas ele gastou a bomba A bola de fogo E errou Ele errou Como assim mano Meu Deus O que ele quis dizer O que ele quis fazer mano Que viagem mano Que viagem Nossa 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 Agora vou ter que gastar Agora vou ter que gastar Sem chance Sai daqui E agora ele gastou lá Vamos ver se a gente consegue Dar mais um dano ali E derrubar Aquele outro lado lá Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que ele vai colocar Vou deixar aqui Provavelmente vai derrubar lá E aí eu uso aqui Minha mini peca Pra dar dano Nesse cavaleiro Ae boa Derrubamos uma lá né Conseguimos derrubar uma lá Vamos dar dano aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Defende Defende Nossa Nossa Não, 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 não Não, não Ae Boa Ai não, não, não Não, não, não Não, não, não Defende Defende Filha da mãe mano Filha da mãe Nossa mano O cara é doidão mano O cara é doidão Vamos ver o que a gente consegue De repente aí ó Vai saber né Ah Filha da mãe Filha da mãe Nossa Vamos dar um danozinho lá Mas não vai ser suficiente Bom Bom 1600 ali né Rapaziada Bom Eu tô com As tropinhas Interessantes Vamos dizer assim Bom Vamos ver aqui ó Vou fazer o seguinte Vou colocar aqui Vou colocar o gigante Ai Não, 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 não Defende Ai eu precisava do gigante Gigante, gigante, gigante Nossa, nossa, nossa Não, não Não vai dar dano não Não vai dar dano, não E aí eu coloco o gigante lá em cima, vamos ver Vai, lançador, vai, lançador Você agora, você agora Boa, boa Não tá tão mal, não, não tá tão mal, não Vamos lá, vamos que vamos Vamos que vamos, vamos que vamos Nossa, esses esqueletinhos me riram Bom, tá tranquilo Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui Nossa, se der contra o ataque agora, ferrou Se der contra o ataque agora, ferrou Vou deixar bater lá o cavaleiro Não vou dar dano lá, não Nossa, vai, moleque Aê, boa, boa, boa Acho que essa vai, acho que essa vai Acho que essa vai, já foi, moleque Já foi, moleque, nossa, não, vai Aê Boa, moleque Boa, moleque Boa Bom, vamos fazer o seguinte Vamos mais uma aqui pra tirar a prova do 3 Se eu ganho ou se eu perco o desafio do Lucão Gostei desse deck Foi melhor do que o outro, né O outro deck acho que tava mais Bom, vamos ver aqui o que dá aqui nessa última batalha Vamos lá, nível 9 novamente Vamos ver o que dá aqui, né, rapaziada Vamos lá Vamos ver o que ele vai trazer E aí a gente vê se eu ganho ou se eu perco O desafio do Carequinha É, moleque Vamos ver, vamos ver Vamos ver aqui Coloquei aqui meu bombardeiro por trás Vamos lá, destrói esses bárbaros Destrói os bárbaros Não, mas ele tá batendo errado Destruímos os bárbaros pelo menos, né Bom, beleza Beleza? Ah, beleza Pensei que a princesa ia ficar viva ali Aí ia ferrar tudo Vamos Vamos ver o que ele vai ter ali Vamos ver o que ele vai ter ali Morreu Dá um, dá um, dá um mini peca Ah, quase Não deu, não deu Aê, vai dar um danozinho lá Mais um, mais um, mais um lançador Mais um Ah, mas morreu Podia morrer assim não, rapaz Eita porra Ferrou, ferrou Bom, deu pra defender Acho que bem, vai Deu pra defender bem Vamos ver Colocar meu Minha bolinha de fogo ali Colocar meu gigante aqui atrás Até ele chegar lá Vai ter um pouco Se ele colocar o gigante dele Eu meto a mini peca Se ele não colocar Eu vou colocar o meu lançador Bom, coloquei o lançador Só se ele tiver tropa aérea É, não deu aí Ah, mano Mas tá chato isso daí, hein, mano Tá chato, hein, mano Tá chato Mata logo esse bicho Vamos ver se a gente consegue surpreender ele com mini peca Ou se não Ah, mano Que raiva dele, mano Ah, não Deve ter gastado ali com os barbas Bom, demos um bom dano nele ali Ele vai colocar Nossa, agora ferrou Agora ferrou Agora vamos ver se a gente consegue colocar ali, ó Vamos, 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 vamos Mata, mata, mata Mata, mata, mata Vamos, vamos, vamos Aê, boa Nem precisava da bola de fogo Mas eu pensei que ele ia colocar Colocou Bom, colocou Então foi bom E aí a gente vai conseguir ganhar Será que vai conseguir ganhar? Nossa, segura Segura, segura Choque, 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 choque Conseguimos Os carecas se deram bem no desafio do Lucão, rapaziada Bom, deu tudo certo Graças a Deus Conseguimos ganhar duas E perdemos uma Perdemos a primeira com um deck E aí na hora que eu troquei o deck Acho que eu me encontrei aí na estratégia E o gigante real aí Me surpreendeu Carequinha, mas com a coroa dele Deu sorte, beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Curtido a participação do Lucas Muito obrigado, Lucas Tamo junto mesmo O link do canal do Lucas Tá aqui embaixo Quem não conhece Tá perdendo Que o moleque é zica, mano Moleque é zica demais Além de ser uma boa De uma Uma puta de uma boa pessoa, rapaziada Então é isso Se você não conhece aí Os vídeos do canal Esses estão os dois últimos vídeos Já entra lá Dá uma olhada Vê que tá muito legal Deixa o like Comenta E se você comentar Vai tá no Momento Salve Aqui tem os dois Duas bolinhas Dois canais do Clash E o Clash React Estão aqui Então se inscreve Tamo junto Um abraço Do Careca Tamo junto É nóis Fui Fui Três canais do Clash